Os calçados que marcaram época, Bical, Melissinha, Conga, Tênis da Sandy, Plataforma de Jean, Crocs, Papete do Seninha, Bota da Angélica, Tênis da Luzinha, Sandáia da Rouge, Kixute, Alistar, Havaianas, Branca e Azul, Papete do Guga, Raider, Tênis de Rodinha, Sandáia de Pneu, Tênis da Adidas, Bota Pata de Bode, Sapatilha Chanel, Sapato Cavalo de Aço, Bota Branca da Xuxa, Do Pé da Bandeirinha do Brasil, Tamanco com Gaveta, Mocacim de Franjinha, Azaleia Descalça, Sandália da Eliana, Basqueteira M2000, Tamanco da Carro Pérez, Sapatilha Moleca, Sandália Alta, Meia Pata, Rainha Vôlei, Sandália da Tiazinha, Tênis Bamba, Ó panca e a Sandália da Humildade. Quai, seu app de vídeos curtos.